ruuuu ruuu ruuuu lalalalalalala cai do lance lá lá lalalalala 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 lalalala boa noite essa câmera aqui parece que tá bichada,ve que para aí para aí Melisiário Máximos com vocês Ao vivo, ao vivo Tudo torto, tudo desarrumado Cai não, não cai não Não cai não Por que não? Fique quietinho aí, minha filha Tá amarrado Pronto Boa noite, Maria Boa noite, Fabiano Boa noite a todos que estão Assistindo o Elisiário Máximos Quest mostra Bolsonaro Perdendo mais de um quarto Do eleitorado no Distrito Federal Em relação a 2018 Preste atenção na matéria Vamos analisar os números Juntos aqui, hoje é domingo Hoje é vinte Hoje é domingo, hoje é dia dezessete Do sete de dois mil e de dois Elisiário Máximos com vocês Elisiário Sempre eu posso, estou ligado O Luciano, muito obrigado Luciano Victor Corintiano O Lula vai ganhar no primeiro turno E o Corinthians vai ser campeão Do campeonato brasileiro Fiquei escutando o que eu tô falando Fiquei escutando Viena, Rondônia Tá na área Boa noite José Figueiredo A Maria Salomão Boa noite, Elisiário Máximos aqui de Rondônia Boa noite, minha companheira Bento Gonçalves Boa noite, Elisiário Máximos Beto Gonçalves Boa noite, boa noite Gesso Luiz Amém, diz o corintiano lá Que o Corinthians vai ser campeão Marco Leróis Não é o Palmeiras não É o Corinthians É o Corinthians É o Noel Simões Muito obrigado a você Que acabou de chegar Já até enviou estrelas Para o Elisiário Máximos Muito obrigado Muito obrigado mesmo Muito obrigado mesmo A todos vocês Que estão chegando aqui Na live do Elisiário Máximos São exatamente 20 horas e 12 minutos Estamos ao vivo Pelo Facebook Estamos ao vivo Pelo YouTube O canal ao qual você está seguindo Rogério Fonseca Um abraço aqui para Bahia Salvador Você, Elisiário Opa Teresópolis Rio de Janeiro também Estamos juntos Estamos juntos Maria José Maria José Cuiabá, Mato Grosso Sei lá Acho que não sei Vai subir ainda Maria José Cuiabá, Mato Grosso Boa noite a todos vocês Lula no primeiro turno Pastor Cráudio presente Pastor Cráudio Muito obrigado A tua presença Que é sempre bom Ter uns evangélicos conosco Evangélicos verdadeiros Verdadeiros Que tem um rebanho de demônio aí Que pelo amor de Deus Pelo amor de Deus Entendeu Boa noite Pérola Esse é do Paraná Serlei de Oliveira Everaldo Passos Guilherme Margarida Maria Minas Gerais Boa noite André Marinho Quero mandar um abraço aqui Para o meu querido companheiro Companheiro Enio Tato Com o Enio Um abraço a você Ele é deputado estadual Daqui de São Paulo Enio Tato Um abraço para você Enio Tamo junto e misturado Junto e misturado Vamos à matéria Estive contigo no lançamento da candidatura em São Paulo João Batista Viana Muito obrigado João Batista Muito obrigado Muito obrigado Tamo junto Tamo junto e misturado Entendeu Eu não lembro Porque é muita gente Mas muito obrigado Muito obrigado mesmo Tamo junto Olha só Quest Vamos analisar as pesquisas devagarzinho aqui Sem rabo amarrado com ninguém Vamos analisar a pesquisa A Quest A revista Quest Mostra Bolsonaro Perdendo mais de um quarto Dos eleitores no Distrito Federal Em relação a 2018 Se ele teve vida fácil em 2018 Em 2022 Ele vai ter vida dificílima De 2018 para cá Ele perdeu um quarto Do eleitorado no Distrito Federal E graças a Deus Que o Distrito Federal Não tem tanto eleitor assim Graças a Deus Né Que ele lidera Ele está liderando ainda no Distrito Federal Bolsonaro lidera em poucos estados Mas lidera em estados Que não tem tanta gente O Marcelo Companheiro Marcelo de Santa Mara Ele falou Olha eu fico preocupado com as pesquisas Não tem que ficar preocupado não Evanido Faria Lula dia 20 do 7 em Garanhuns O cara colocou a agenda do Lula ali Olha só Ainda de acordo com a pesquisa Lula teria quase o triplo dos votos Obtidos por Haddad Na última disputa presidencial No Distrito Federal O Lula tem quase o triplo dos votos Que Haddad teve No Distrito Federal Quase o triplo dos votos Passe atenção Eu vou mostrar os números aqui Para vocês hoje De quanto que o Lula teve Contra o Fernando Henrique De quanto que o Lula teve Contra o Collor De quanto que o Lula teve Contra o Serra Tudo no Distrito Federal A gente tem que analisar Um contexto geral Analisar um contexto geral A pesquisa Quest Genial Divulgada na manhã desse domingo Dia 17 Mostra o atual presidente Jair Bolsonaro do PL Em primeiro Em primeiro no Distrito Federal No Distrito Federal Ele está ganhando Ele tem 36% Pouco à frente do presidente Lula Que aparece com 32% Então o Bolsonaro no Distrito Federal Tem 36% E o Lula tem 32% O Lula ganha nas pesquisas em São Paulo O Lula ganha em Minas Gerais O Lula ganha no Rio de Janeiro O Lula ganha na Bahia Em diversos estados Mas no Distrito Federal O Lula perde para o Bolsonaro O Bolsonaro tem 36% O Lula tem 32% Mas é um distrito É um estado com poucas pessoas Poucos eleitores Em seguida aparece Ciro Gomes Do PDT Que tem 9% Você sabe uma coisa que eu acho engraçada Do Ciro Gomes? Esse 9% e 8% Ele tem em todos os estados É isso que eu acho engraçado Do Ciro Gomes O 9% e 8% Ele tem em todos os estados Todos os estados 9, 8, 6 É o que o Ciro Gomes tem Em todos os estados A Simone Tebbit E o André Janones do Avante Tem dois É vergonha para a Simone Tebbit Porque ela é uma senadora Ela está com um partido Que está lotado de dinheiro É vergonha para ela ter só dois Agora já para o André Janones Que está fazendo campanha Pelas redes sociais Ter dois pontos Para ele não é vergonha não É voto para cacete Desculpa do palavrão É voto para caramba É voto para caramba O Pablo Massal do Proz E a Vera Lúcia do PCO E o Leonardo Périx Tem 1% cada Tem 1% cada Mas vamos lá Tem a tal de Sofia Tem o Felipe Dávila do Novo Tem o Luciano Bivá Tem o Emael E não pontuaram Brancos e Nuro Somaram 11% Somaram Brancos e Nuro Que declararam que não vão votar Somaram 11% Indecisos 5% Mas presta atenção no cenário De pesquisas anteriores Presta atenção no cenário Eu vou bem devagarzinho Estou lendo junto com você Eles iam ver as redes sociais Da motocicleta do Bozo Não vi Não vejo nada Olha A única coisa que eu vejo É que quando eu leio aqui Eu não vejo nada Não entro no canal de direita Não faço comentário No canal de direita Não entro Não vejo nada Nada, 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 nada Não vejo nada Não vejo Não quero passar mal Não quero passar mal Aqui a minha batida é essa aqui Site 247 Leio a matéria de jornais Agora eu entrar num canal De rede social de direita Pra ver qualquer coisa E quando aparece no meu Facebook Eu bloqueio Qualquer canal de extrema direita Que apareça no meu Facebook Ou no Youtube Eu bloqueio Não quero ver mais Não quero ver Não tenho paciência De lidar com essa espécie de ser humano A verdade é essa Não tenho paciência O cenário mostrando pela pesquisa É bem diferente do resultado Das eleições de 2018 O cenário hoje Do Lula disputando com o Bolsonaro É bem diferente do cenário Do Bolsonaro disputando com o Haddad Com todo respeito ao Haddad O Lula é uma estrela O Haddad é uma lamparina A verdade é essa Rio Grande do Sul com o Lula Renato Fogaça Muito obrigado É uma lampareira O cenário mostrando pela pesquisa É bem diferente dos resultados Das eleições de 2018 Quando o Bolsonaro teve No primeiro turno Das eleições presidenciais 58% dos votos válidos E Fernando Haddad ficando em terceiro Com 11% no Distrito Federal Ciro Gomes Anotado Teve 16% no Distrito Federal Levando em conta Os votos válidos do levantamento de hoje Excluindo os brancos e o nulo Os indecisos O atual presidente teria Segundo as pesquisas 42% de intenção de voto Que equivale a uma perda De 26% Do total dos votos Em relação ao primeiro turno Daquele preto Quer dizer o seguinte Hoje Hoje No Distrito Federal O Bolsonaro perdeu 26% De intenção de voto Olha Hoje no Distrito Federal 26% Ele perdeu 26% De intenção de voto Hoje no Distrito Federal Porque está disputando com o Lula Porque o Bolsonaro tem Uma 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 ligeira liderança No Distrito Federal Mas é um Estado pequeno Por outro lado O desempenho do Lula É melhor Para um presidenciável do PT No Distrito Federal Desde a sua própria candidatura Em 2006 Em 2014 Com a Dilma Rousseff Que ficou em terceiro lugar Hoje A pontuação do Lula No Distrito Federal Mesmo perdendo O Bolsonaro No Distrito Federal É a melhor pontuação Melhor do que Em 2002 Do que 2006 Melhor do que 2006 Para você ver A onda lulista Que está se preparando Para votar no Lula Num curral eleitoral Do Distrito Federal Que votava de partidos Contra o Partido dos Trabalhadores O Lula O Lula Aumentou Expressivamente A sua intenção De voto No Distrito Federal E quero dizer Uma coisa Para vocês Quando começar Para valer Eu tenho certeza Que o Lula Vai passar O Bolsonaro No Distrito Federal Eu tenho certeza Teve 31% Ficando atrás Da Marina Com Marina Silva Com 41% O Distrito Federal É um estado Difícil Para o PT Em 2002 Em 2002 O Lula Teve 49% 49% O percentual Que caiu Para 37% Em 2006 Em A ocasião Em que perdeu Para o Geraldo Alckmin No Distrito Federal Com então Tucano Acostando 41% Dos votos No Distrito Federal E olha É Nós perdemos Para o Fernando Collor No Distrito Federal Nós perdemos Para o Fernando Henrique No Distrito Federal Nós perdemos Mesmo assim Nós ganhamos eleições Você tem que analisar É agora O número Que o Lula Tem hoje No Distrito Federal Mesmo perdendo Para o Bolsonaro É a melhor Pontuação É a melhor Pontuação Que ele já Mesmo perdendo Mesmo perdendo O que eu quero dizer Com isso Estamos subindo Em Brasília Um estado Que não era nosso Que não votava Na gente Estamos subindo É a melhor Pontuação Do Lula De pesquisa De intenção De voto Desde 2006 No Distrito Federal Vou falar uma coisa Eu vou dizer Eu estou enxergando O primeiro turno Eu estou enxergando Um primeiro turno A verdade é essa A verdade é essa E os candidatos Apoiados pelo Lula Estão subindo Expressivamente Nas pesquisas Candidatos Apoiados pelo Pelo Lula Estão subindo É o caso Do Jerônimo Na Bahia Olha só Pesquisa Indica uma chance De nova virada Histórica Nas eleições Da Bahia Olha só O Jerônimo Estava lá embaixo O candidato Ao governo Do estado Da Bahia Mas quando fizeram Pesquisa Dizendo que ele Era o apoiado Pelo Lula Que ele era Do partido Dos trabalhadores Ele está conseguindo Dar uma viravolta É igual o Zema No Minas Gerais Já dizia que o Zema Ia ganhar no primeiro turno Agora já não dá Primeiro turno Para o Zema mais Porque o Calil Subiu graças ao Lula Que é o caso Do Marcelo Freixo No Rio de Janeiro Que já está Em empate Técnico Com o Governador Do Rio de Janeiro Olha só Olha na Bahia Olha na Bahia Pesquisa Indica chance De uma nova virada Histórica Nas eleições Na Bahia A pesquisa Mostra O petista Mais próximo De ACM O motivo Seria a identificação De Jerônimo Com o Lula Do PT Preste atenção Nisso Olha só Deixa eu pegar aqui Apenas Sete pontos Percentuais Separa o Pré-candidato Ao governo Da Bahia ACM Neto Do União E ao Jerônimo Rodrigues Do PT O que revela A primeira pesquisa Eleitoral Sobre o cenário Baiano Sobre a A Drastel Que é a pesquisa A pesquisa A Drastel É isso mesmo Contratada Pelo grupo A tarde A distância Pode ser Ainda menor Considerando A margem de erro De dois pontos Percentuais Quer dizer o seguinte Além do Lula Estar liderando Na Bahia Possivelmente Nós vamos fazer Uma virada E vamos ter Um governador Do PT Governando a Bahia E vamos ter Um governador Do PT Governando São Paulo E vamos ter Um governador Parceiro do PT Governando Minas Gerais Que é o Calil E vamos ter Um governador Parceiro Do PT Governando o Rio de Janeiro Que é o Marcelo Freixo Entendeu? Olha só A CM Neto Tem Trinta e nove por cento Das intenções de voto Seguido de perto Pelo petista Com trinta e dois por cento Ele só tinha Doze Há trinta dias atrás Calil vai dar Uma surra No matador De onça Do cerrado É? Olha só Aqui na Bahia Olha na Bahia Olha na Bahia A CM A CM Neto Tem Olha meu amigo Você Você que é baiano Você vai votar Em esse senhor Feudal ainda? Família desse homem Vem governando a Bahia Desde Dos engenhos De cana Você vai votar Em a CM Neto? Tá perturbado? Você tá perturbado? Vai votar Vai votar Nessa burguesia Baiana Nesses senhores Feudais Da Bahia? Tá perturbado? Só pode tá perturbado A CM Neto Tem trinta e nove por cento Das intenções de voto Seguido de perto Pelo petista Com trinta e dois O João Romo Do PL Aparece em terceiro lugar Com dez Olha O João Romo Do PL Bolsonaro Não vai fazer Um governador Bolsonaro Vai perder as eleições E além de perder As eleições Não vai fazer Um governador Sequer E eu acho Bom e pouco Não vai fazer Um governador Muito obrigado A todos vocês Que estão assistindo Tem mil pessoas Assistindo nós Ao vivo Nas redes sociais Nesse momento Mil pessoas Mais de mil Mais de mil pessoas Nos assistindo Nas redes sociais Nesse momento Muito obrigado Muito obrigado Pelo carinho Muito obrigado Pelo carinho Pelo carinho Alexandre Moreira Muito obrigado Pelo teu trabalho Também De me ajudar Nas redes sociais Muito obrigado O Jaime Almeida Tá dizendo A preferia de São Paulo É Lula Meu amigo Quem falar do Lula Na periferia de São Paulo Acabar de apanhar Quem falar mal Do Lula Na periferia de São Paulo Acabar de apanhar Acabar de apanhar Olha Bolsonarismo Não vai ter vida fácil Pra andar na rua Não vai ter vida fácil Pra andar na rua A verdade é essa A verdade é essa Olha só O questionado aplicado O questionado aplicado Pela Andrastel Foi feita De forma estimulada Quando são mostrados Os nomes Dos pré-candidatos Aproximadamente Entre Neto E Jerômeno Pode ser explicada Segundo a imprensa Científico Político Babá Vamos ver mais A gente tem que analisar Mais pesquisa Cada vez mais Mais pesquisa Vamos voltar aqui Vamos pegar mais pesquisa Pra gente aqui Bebá Na presença de vocês na minha live. Muito obrigado do seu compartilhamento. Muito obrigado da tua ajuda, cara. Você que tá me ajudando aí nas redes sociais, né? Com envio de estrelas. Muito obrigado. Muito obrigado. Tem pessoas aqui que eu já conheço. Que tá sempre compartilhando o Elisiário Máximo. Tá sempre ajudando o Elisiário Máximo. Muito obrigado. Olha só. Deixa eu mostrar uma coisinha pra vocês aqui. É meu trabalho. Eu sou influenciador digital de esquerda. É. É meu trabalho. Se você quiser me ajudar mais ainda, ó. Aqui, ó. Se você quiser adquirir uma camisa. Tá vendo? Do Lula. Camisa do Lula, ó. A verdade é essa. A camisa do Lula. Se você quiser adquirir uma camisa dessa. Ou vermelha ou branca. É só mandar um zap pra mim. É só mandar um zap pra mim. Vermelha ou branca, ó. Opa, deixa eu mostrar. Opa. Opa. Ó. Aqui, ó. Tá vendo? Vem com o meu nome. A verdade é essa. Tá amassada que toda hora eu tô pegando aqui. Tá amassada, mas a sua não vai amassada, não. Só mandar um zap pra mim. 11 9 9709 9516 11 11 9 9709 9516 Você me manda uma mensagem. Você me manda uma mensagem ou entrega a camisa pelos correios na tua casa. O preço vai variar referente ao frete. Tá bom? Olha só. O preço varia referente ao frete. 11 9 9709 9516 É meu zap. Manda um zap pra mim. Manda um zap pra mim. Beleza? Vamos pegar outra matéria aqui pra gente. Elisiário Máximos com você. Elisiário Máximos com você. Muito obrigado pela presença de vocês na live do Elisiário Máximos. Muito obrigado mesmo. Muito obrigado. Tamo junto e misturado. Junto e misturado. Vamos lá. Pegar outra matéria aqui pra gente. Olha. Mais um espírito de porco foi preso. Um ginecologista é preso. Num Ceará suspeito de estrupo de paciente. Eu falo pra você, né? Porque é doutor que você tem que confiar não, viu? Médico Ricardo Teles Martins. Atuava na rede municipal de Hidrolândia. Seis mulheres fizeram denúncia. Ô, doutor. Tá endemoniado, é? Médico ginecologista é preso por estrupo. Estrupando as pacientes. Tá endemoniado? Tá? Você vai ver o que vai acontecer com você na cadeia. Tem nojo disso, cara. Nojo. Deus me perdoe. Ah. É nojo. Nojo. Não aguento a gente falar disso que o Facebook bloqueia. Análise das redes. Presta atenção. Análise de redes. Anitta fura bolha e cria engajamentos até de bolsonarista. A Anitta tá aprendendo com o Lise Armaque. Eu tenho muito gado me assistindo aqui, Anitta. Você tem também, né? Eu tô montando uma fazenda de tanto gado que eu tenho me seguindo. Luiz Ramos, Krebe Cordes, Jusceli, boa noite, boa noite. Silvia Teixeira, boa noite. Boa noite. Sebastião Costa, é. Maringado, presente na área. Goiás, presente na área com o Narciso Santos. Luiz, passou o Luiz Lula ali. Verusca Almeida, boa noite. José Claudemir, é 13 de ponta a ponta. Boa noite a todos vocês. Olha só. Análise de rede, de rede social. Você tá me assistindo por hoje, não é pela rede social? É muito importante a rede social pra uma campanha presidencial. É muito importante. Quem tiver mais engajamento, quem tiver mais curtido, quem tiver mais comentário, vai levar as eleições. A verdade é essa. Henrique Maio, de Portugal, viva Lula, direto de Portugal, assistindo Elisar Massa pelo YouTube. Muito obrigado, muito obrigado pelo carinho. Que a verdade é essa. Direito de, 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 programa de televisão, isso não adianta mais nada. Adianta mais nada. Nada, 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 nada. O negócio agora é rede social, pro presidente. É rede social. Olha só. Análise de redes. Anitta, Anitta fura a bolha. Cria engajamentos até de bolsonarista. Apoio a Lula fez com que grande parte do bolsonarismo, incluindo o próprio presidente, divulgasse a cantora. Caíram como patinho, ironizou a Anitta. Caíram como patinho, ironizou a Anitta. Uma análise de engajamento provocado, é, provocado pelo apoio de Anitta, o ex-presidente Lula, nas redes sociais, revela que a cantora furou a bolha. Teve seus perfis divulgados até por bolsonarismo, movimento contrário, ao que ela destrinchou em abril, quando anunciou que não citaria mais o nome do fulaninho, quando ela se refere a Bolsonaro. Acontece o seguinte, ela tem milhões de seguidores, ela postou uma foto com a estrela do PT, na calça, e todo mundo compartilhou. Chama mídia reversa. Quando você quer fazer uma mídia para atingir o outro público, para que o outro público veja. Anitta sabe fazer muito bem isso. Tanto é que ela é a cantora mais, que tem mais engajamento no Brasil hoje, na América Latina. Na América Latina. Virou top, ficou em primeiro lugar no, no, lá nos Estados Unidos. É por isso. Porque sabe fazer. Tem que saber trabalhar nas redes sociais. Tem que saber. E a Anitta sabe muito bem. Eu quero agradecer a Anitta. Eu digo o seguinte, cara. Eu digo o seguinte, a Anitta traz mais voto que o Omar Aziz. A Anitta traz mais voto que o Renan Calheiros. A Anitta traz mais voto Anitta traz mais voto por Lula do que o Paulinho da Força. Por Deus que é. Por Deus que é. Quem traz mais voto por Lula? O público da Anitta ou o público do Paulinho da Força? é o ex-traíra. Se é que tem ex-traíra. Quem traz mais voto? A Anitta. Quem traz mais voto por Lula? É o Pablo Vittar ou a Marina Silva? Quem traz mais voto por Lula? É o Pablo Vittar ou a Marina Silva? O Pablo Vittar. Você pode ter certeza disso. Quem traz mais voto por Lula? É o Zeca Pagodinho? Quem traz mais voto por Lula? É o Zeca Pagodinho ou o Molon no Rio de Janeiro? Ou o Molon quer ser que aí data Senado que blá blá blá. É o Zeca Pagodinho que traz mais voto. A verdade é essa, cara. A verdade é essa. Sabe? E sabe o que é interessante? A Anitta, quando o Lula virar presidente da República, ela não vai querer nada do governo. Ela não vai querer um ministério, ela não vai querer uma pasta. Ela não vai querer nada do governo. já essas cobras velhas, raposas velhas que estão oponendo o Lula, vai vir no ejegular do Lula. Vai vir no ejegular do Lula. A verdade é essa. Vem aqui, na veia aqui, querendo as coisas. Querendo as coisas, a verdade é essa. Entendeu? Eu apoio, apoio, o apoio dos artistas e quero mais que o Lula tem que juntar todos os artistas que apoiam ele e falar, olha, quando eu virar presidente da República, presta atenção, Lula. Estou mandando no Lula agora. Lula, quando virar presidente da República, tem que pegar todos esses artistas de ponta que votaram no Lula, colocar todo mundo numa sala e falar, olha, vocês vão votar em quem vocês querem que seja o ministro da Cultura. Quem tem que escolher o ministro da Cultura são os artistas. Fazer uma segunda eleição. Uma eleição para escolher o ministro. Pegar Caetano Veloso, Zeca Pagodinho, Anitta, Pabllo Vittar, todos os artistas que apoiaram o Lula explicitamente e falaram, vocês vão escolher o ministro da Cultura. Vocês vão escolher a forma que a cultura tem que trabalhar. É disso que tem que fazer. É isso que tem que ser feito. É isso que tem que ser feito. Tem que pegar a Luísa Mel, não tem a Luísa Mel que adora os cachorrinhos lá? Tem que montar uma pasta pra cuidar dos pets. A verdade é essa. A verdade é essa. Um governo que se pré... Hoje, todo mundo tem um cachorrinho, um gatinho, um passarinho, um peixinho em casa. Tem que criar uma pasta do governo pra apoiar, pra cuidar desses bichos aí. Tem gente que tem só pra maltratar. Tem gente que tem só pra maltratar. A verdade é essa. A verdade é essa. O Lula é uma pessoa muito antenada. O Lula quer saber o que os vegetarianos pensam. O Lula quer saber o que os veganos pensam. O Lula quer saber de tudo. É uma mente brilhante. Entendeu? Uma mente brilhante, o Lula. Vamos às outras matérias aqui. Vamos lá. Requião. Olha o que o Requião disse. Nós estamos em guerra, mas a nossa arma é o voto. Diz Requião em ato por Marcelo Arruda, petista morto por bolsonarista. Nós estamos em guerra. Nós estamos em guerra e a nossa arma é o voto. Essa brutalidade. Eu quero perguntar pro irmão do Marcelo Arruda que foi assassinado pelo bolsonarista se valeu a pena ter apoiado o Bolsonaro. Porque ele é apoiador do Bolsonaro. O irmão do Marcelo Arruda. Valeu a pena, cara? Ter apoiado o Bolsonaro? Valeu a pena uma pessoa que empranta o ódio uma pessoa que empranta o ódio em todas as famílias? Se tem um culpado pela morte do Marcelo Arruda é o Bolsonaro. Bolsonaro e o bolsonarismo. Ex-governador e pré-candidato ao governo do Paraná diz que o assassinato de Arruda foi inspirado pelo comportamento irracional e intolerável de Bolsonaro. eu assino embaixo aqui, ó. Eu assino embaixo. O ex-governador e pré-candidato ao governo do Paraná diz que o assassinato de Arruda foi inspirado pelo comportamento irracional e intolerável do Bolsonaro. A verdade é essa. A verdade é essa. ex-governador e pré-candidato ao governo do Paraná Requião Arruda participou nesse domingo de um ato em Foz do Iguaçu que pediu justiça a Marcela Arruda guarda municipal e tesoureiro do PT assassinado pelo policial penal bolsonarista Jorge Guaranho. Requião se diz indignado destacou e diz o seguinte é evidente a motivação política do crime o qual a polícia nega protestou contra a concentração de capital financeiro ele diz estou tomado pela indignação do que aconteceu com o companheiro Marcelo Arruda estou horrorizado com tudo o que aconteceu acho que nós precisamos olha Arruda o Elisiário Máximos eu deixei de conversar com muitas pessoas eu deixei eu me afastei não vale a pena não vale a pena você perder saliva perder a voz perder a paciência com certo tipo de gente a verdade é essa porque tudo que está acontecendo tudo que aconteceu e tudo que está acontecendo a pessoa ainda está apoiando na prorrogação do segundo tempo aos 30 minutos da prorrogação do segundo tempo do segundo tempo da prorrogação ainda está apoiando você me desculpe mas essa pessoa não vale a pena você gastar saliva com ela tudo que está acontecendo a respeito do ódio da disputa política desta forma é culpa do Bolsonaro nós já disputamos com o Collor de Melo não houve isso nós já disputamos com o Fernando Henrique não houve isso nós já disputamos com o Alckmin não houve isso tanto é que o Alckmin é parceiro da gente o Alckmin é o nosso vice agora não houve isso nós já disputamos eleição contra contra um monte de candidatos nunca houve isso agora está havendo isso com o Bolsonaro a culpa é dele esse tipo de política de confronto a culpa é dele política é diálogo é ideia é conversa não é xingamento olha aqui dá para ver aqui nas minhas redes sociais olha aí olha aí os comentários olha aí os comentários nas minhas redes sociais entra uma pessoa que consegue falar tanto palavrão que trava os comentários tanto palavrão aí você vai ver está apoiando o que em Bolsonaro me xinga xinga minha mulher xinga minhas filhas não me conhece e fica me xingando me xingando isso não tinha deveria estar mostrando aqui o que o governo dele está fazendo estamos acho que há 78 dias das eleições era para estar forrado de comentário dizendo o seguinte olha Bolsonaro fez uma ponte Bolsonaro fez uma estrada Bolsonaro construiu casa não tem nada disso não tem nada disso porque eles não tem o que mostrar o que eles tem para mostrar é o ódio é o xingamento é o discípulo o discípulo acompanhando o mestre o mestre é o Bolsonaro o discípulo é o zumbi que está acompanhando ele a verdade é essa a verdade é essa muito obrigado a todos vocês que estão comentando e compartilhando o Lisiário Máximos muito obrigado a todos vocês que estão enviando estrelas para o Lisiário Máximos muito obrigado estamos juntos e misturados junto e misturados e se você Marcelo muito obrigado Marcelo Oliveira Marcelo Oliveira é um parceiro do nosso canal olha só se você quiser adquirir o Marcelo já adquiriu uma camisa dessa várias camisas dessas camisas que eu dei para várias pessoas quem patrocinou foi o Marcelo patrocinou para a gente olha só a camisa do Lula tem branca e tem vermelha e tem vermelha e tem vermelha olha aqui e tem vermelha se você quiser adquirir uma camisa dessa manda uma mensagem para mim 11 9 9709 9516 tá bom 11 9 9709 9516 16 muito obrigado aí você está me ajudando se você quiser me ajudar também com o vídeo de estrelas de estrelas aí 1 real 2 reais já me ajuda demais com o vídeo de estrelas ou se ajuda ajuda pra caramba entendeu vamos 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 junto aqui é vamos junto cadê o que o Flávio Dino diz aqui Flávio Dino Dino critica evento de Bolsonaro com embaixadores para atacar as urnas eletrônicas é absurdo e antipatriótico Bolsonaro vai usar a ocasião para atacar as urnas eletrônicas com informações falsas sobre suposta fraude disse Dino alerta para crime do chefe de estado olha o ex-governador do Maranhão e pré-candidato ao senado do PSB Flávio Dino classificou como um absurdo e antidemocrático o evento que Jair Bolsonaro do PL na segunda-feira dia 18 que vai ser amanhã no Palácio do Alvorado com embaixadores para atacar urnas eletrônicas e o processo eleitoral brasileiro é um absurdo e antipatriótico o presidente da república convidar embaixadores de outros países para questionar uma instituição nacional o caso no caso o poder judiciário do Brasil dependendo dos termos que utilizar na reunião teremos a perpetração de crimes escreveu Flávio Dino ô Flávio Dino olha a gente tem que ganhar no voto eu digo aqui eu tenho medo de um ataque cibernético de quando tipo assim vamos supor Campinas acabou as eleições em Campinas as urnas se fechou 5 horas da tarde e Campinas vai enviar os resultados para o tribunal superior eleitoral em Brasília em Brasília eu tenho medo de um ataque cibernético aí aí e fazer um ataque de tamanha proporção mas eu vou dizer o negócio é o seguinte se houver o ataque o Bolsonaro perdeu aí que ele perdeu mesmo porque que o povo olha não fica achando o Lula vai ter uns 54 milhões de votos 54 55 milhões de votos não fica achando que esses 54 55 milhões de pessoas que votou no Lula vai aceitar um ataque cibernético não vão aceitar não todo o poder emana do povo todo o poder emana não adianta aí o povo sai pra rua os militares vão jogar bomba o cara vai continuar protestando em casa não adianta não adianta essa choradeira que o Bolsonaro tá fazendo antes de perder a eleição na verdade ele não quer eleição é tudo que ele quer não quer eleição essa choradeira a cada choradeira a cada bizarrice a cada pirraça que ele faz essa que ele vai fazer agora amanhã é mais uma pirraça a cada pirraça que ele faz é mais voto pro Lula e a cada ameaça a cada drone jogando xixi na cabeça dos petistas a cada bomba na Cinelândia a cada assassinato de companheiros nossos petistas é mais um milhão dois milhão pro Lula a verdade é essa não cabe mais um atentado pro Bolsonaro né o Bolsonaro tá tão tão encruzilhada que se acontecer qualquer coisa com ele agora nessa nesse 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 final de jogo todo mundo vai achar que todo mundo já sabia que a facada era mentira aí vai virar vai virar um sarro só cara Bolsonaro tá do jeito se correr bicho pega né Bolsonaro se ficar o bicho come se disputar a eleição perde se não disputar sai envergonhado acadelado a verdade é essa que tem que ser dita a verdade é essa muito obrigado a todos vocês que tão assistindo o Liseário Máximo são 20 horas e 50 minutos 20 horas e 50 minutos 20 horas e 50 minutos a verdade é essa o cara colocou ali o STF em coluna com o Lula o Lula passou foi 580 dias preso foi 580 que coluna é esse que leva uma pessoa pra cadeia 580 dias tá perturbado tá perturbado Curitiba na área tamo junto junto e misturado junto e misturado deixa eu ver se tem mais alguma matériazinha pra gente aqui o Liseário Máximo com vocês o Lula tá certo aqui o Lula Lula disse o seguinte aqui não é possível um país dar certo quando o presidente estimula brigas e ódio a declaração vem e vem após diversos casos de intolerância política serem registrados no país Lula tá certo Alckmin fará viagens a estados bolsonaristas pra conquistar apoio do agro e de empresários a Lula é seu serviço né seu serviço é esse seu serviço é conversar com o empresariado é seu serviço quer ser quer ser presidente da república Alckmin vai trabalhar vai conversar vai conversar com o banco vai conversar com o agronegócio que com o povo o Lula conversa tá bom ó Alckmin fará viagens a estados bolsonaristas vou ter vou ter ler aqui do Alckmin o Alckmin vai viajar pra conversar com 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 o agronegócio abre aqui não quer abrir abre aqui não quer abrir Alckmin vai mirar no agricultor raiz produtores de pequeno e médio porte visto como mais propenso a votar no Lula tá certo tá certíssimo esse é seu serviço Alckmin e conversar com essas pessoas pessoal eu vou ficando por aqui eu quero todo mundo que tá me xingando aí eu quero dar parabéns pra tua mãe tá parabéns a tua mãe muito obrigado a todos do Youtube muito obrigado a todos do Facebook vou ficando por aqui e amanhã eu estou de volta um beijo a todos vocês Elisiário Máximos com você a verdade é essa o que você acha disso hein até amanhã até amanhã até mais gente até amanhã você do Facebook o que o que você acha